Bem-vindo ao nosso município. Você está morando com seu parceiro ou está trabalhando aqui como sacerdote religioso? Está prestes a iniciar sua integração cívica? O que isso significa para você? Que você tem três anos para completar sua integração. Já domina o holandês no nível A1 ou superior. Nos três próximos anos, irá aprender ainda mais holandês. Irá também aprender como as pessoas vivem e trabalham nos Países Baixos para poder participar em nossa sociedade. Sua pessoa de contato no município poderá responder todas as suas perguntas sobre integração. A pessoa de contato gostaria de conhecer você melhor. Qual o seu nível de educação? Que tipo de trabalho você já fez? Que tipo de trabalho gostaria de fazer nos Países Baixos? Juntos iremos analisar suas possibilidades nos Países Baixos. Vocês irão também discutir que atividades você irá fazer, em que escola de idiomas irá aprender holandês e como irá se preparar para os exames. Tem três vias para a integração nos Países Baixos. Cada via irá lhe ensinar sobre o Países Baixos. Você irá conhecer melhor seu ambiente e irá conhecer novas pessoas. Sua pessoa de contato irá explicar estas vias para você. Juntos irão decidir qual a mais adequada. Os acordos que fizerem juntos serão colocados num plano chamado PIP. Você tem a responsabilidade de cumprir os acordos do plano. A integração cívica custa dinheiro. Se você não conseguir pagar, pode pedir dinheiro emprestado do DUO. Tem alguma dúvida? Ou precisa de ajuda? Pergunte a sua pessoa de contato no município. Lhe desejamos um bom começo nos Países Baixos. Verifique este site para mais informações.